Música Fala jovens, beleza? Aqui fala Rodrigo Seja, todos bem vindos ao canal Rodrigo Gamer Galera do céu, continuando com a segunda parte de Metal Hospital 4 Esse jogo tá muito louco, nego, tô vendo muito susto, véi Ai, não, tu me abafei Então bora galera, continuando a segunda parte aqui Eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara, que sempre tem um load, né, cara O jogo já salva já, que ficou assim, né Eu cerrei esse vídeo aqui, aí tá, eu saí um pouco, né Mas pra vontade de começar de novo, não, tipo, eu entrei na casa, se tem uma ideia Então beleza, vamos lá continuar aqui Ai, Jesus, mano, tem um... Tem alguém aqui? Usar um pouco essa câmera aqui, que é muito louca Tá Eita, 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 tem, tem Eita porra, filha da puta, fecha a porta Fecha a porta A porta é fechada Ninguém, mas tiver aqui dentro, bicho, aí lascou, olha ali Tá, vamos usar a nossa câmera aqui pra ver o que nós tem que... E aqui, achei que nem nada aqui não Tá tudo tranquilo Procede Tá, vamos sair fora daqui, vai Quer saber... Aquela porta ali, porque fechou aquela porta O que é isso? Ah, é aquela senha Ó, vem uma passando ali baixinho, calma mesmo Tá É tipo uma senha, né? Qual que é essa aqui? Deixa eu ver qual que era Aqui, ó 4152, vamos ver se é isso mesmo 4152 4152 Nossa, eu não tive esse control aqui 4152 5 5 Já tem uma merda Do boneco ali, ó Tô achando que vai dar muito merda aqui, nego Ó lá, tô falando Meu Deus do céu Eita porra Ah, o telefone tá tocando, meu Deus do céu Logra essa parte agora Ah, telefone do caralho Até do telefone De alguém, por favor Deleza, eu voltei aqui Depois ele tocou, mano Esse bichinho aqui tá dando muito medo, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não sei nem o que tá acontecendo aqui Dois choques Deu tipo pânico, mano Esse bichinho do caralho Filma você Mas caralho que eu tô escutando um barulho lá fora, velho Vamos ver o que temos aqui primeiro Tem um CD aqui, ó Tá, peguei um CD Caralho, mano Esse bicho tá todo lugar, nego Caralho, tô em choque demais, velho Sério Sério, eu tô em choque Mas em choque mesmo Caralho, foge Fecha a porta Caralho, por que você nem correr aqui, cara? Nossa, esse jogo dá muito medo, cara Sério Sério Será que agora eu posso vir aqui no computador? Ok O que eu fiz aqui no computador? Merda nenhuma Load Não anota Vamos ver Ai, Jesus Ai, Jesus Com o computador Aqui é Doutor Tá bom Tá E agora? Vamos ter que ir agora Esse aqui, meu Deus do céu Ai, isso aí Meu Deus do céu Jesus amado Ai, já coração Olha, tem que ir pro céu Vídeo dessas partes Acho que é melhor Mas como Já fiz uma Serra lá antes Então vou terminar essa daqui É por isso o vídeo Desse vídeo vai ficar meio cumprido Beleza, galera? Beleza, ok Então vamos continuando aqui Nossa senhora do céu Eu quero saber Por que estou com essa Shike Valor Tá de alegre Mas tá tranquilo Beleza, um nótrinho ali Caguei Ai, cara Faz isso comigo não Puta, mas pra que isso, cara? Não tem necessidade disso, não Meu Deus do céu Esse jogo tá meio escuro Opa, cara Deixa eu ver Não quer gastar muito na cama, cara Ê, ê Ê, ê Ê, ê Lascou-se Porra, velho Tá vendo esses bichos Conheço muito bem esses bichos aí, galera Conheço muito bem Tá escuro ainda? Tá muito escuro Não, por favor, para Para, para, para Ai, gente Eu tô cagando de medo, né Ai, cara Da puta, mano Não, não sei Vamos subir aqui Uma que ainda sabe o que é Ai, meu Deus do céu Que é sombrio, velho Agora lascou Ah, deixa eu cortar meu zoico aí Calma Se eu não furo o olho Tá Ali É um caminho Não sei pra que Mas vamos sair foda aqui Eita Tá escuro pra caralho Vamos ver o do outro lado ali Ai, você cansou já, né Esqueço Você Você Cansa, velho Aqui já tem outro monstro também Eita Mas você vai ter monstro Não adianta Não tem escapatória Achei que tem uma pilha aqui também Viu que a minha espelha tá acabando Já usei uma Mas tem só duas agora É Tem que escolher um caminho lá E enfrentar o bicho lá, velho Não tem outro jeito, não Não tem escapatória, né Será que tem dois, cara? Corre Puta Puta Merda Vem falar que você sem sair daqui Não, tá de brincadeira comigo Sério Não, sério Isso mesmo Ai, meu Deus do céu Tá, ali vi alguma coisa Ah, deixa eu expirar, pô Eita, meu coração tá dando Vai ter um infarto, sério Caralho Vai ter eu passar aqui de novo Ai, caralho Tô morrendo Ah, caralho, mano Porra, velho Não, não Nossa senhora Como eu morro, cara Vixe Vixe Caralho Eu não sei se eu vou passar por aqui Você me mata ou não, cara Tem que testar isso Tem que tentar, né Passar devagar Vamos ver se você me mata Beleza, voltando aqui Vamos lá Tentar Agora já sei Acho que não Já posso ter que ir Primeiro tem que ir pra lá Depois ir pra cá Beleza, vamos nessa Eita, porra Esqueci essa porra Vou testar tipo de namorosinho Pra ver se vocês me pegam Nossa, ele quase me pegou ali Quase, Diego Beleza Vamos ligar aqui o negócio Respire Respire Ai, Jesus Beleza Caralho Pegou Me fugi, caralho Agora vamos passar naquela ali Mais um tapa Eu morro Caralho Caralho Hein? Puta, agora Corre, nego Caralho Não Não Ai, saco Beleza, vamos Continuando aqui Foda 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 Passar aqui Escaralho Vou tentar agora Namorosinho Beleza Acho que se passar na bola Às vezes não me pega Vamos testar, né Já cansei Beleza Os caras também Fala pra você Tá moito Hein Ah, vai vir um tombo Ali, tô ligado Falei Beleza Vamos lá Nozinho Agora Fecha o olho Tá Nem mexendo Ai, Jesus Amor Tá Eu acho que consigo passar devagarinho, galera Probecei devagarinho A mão tá tremendo Tá até coisinha Só acho que ele nem se mexeu Aí, acho que eu passei Nossa senhora Tá Agora tem mais outra ali Ali Quero ver O que pode acontecer Eita Eita Bairro A doa É isso daí, né Cheio de negociinho Namorosinho Galera Ele pegou ainda Filho da mãe Tá de brincadeira Comigo Esse caminho Não foi ainda não Tomara que não tem mais monstro Aí, cara Ai, caralho Ai, Jesus amado Ai, tem mais um ali Ó, que sacanagem Agora A direita Ou esquerda Onde que eu vou Será que esse aqui é o caminho Eu não sei se esse aqui é o caminho Ou não Filho da mãe Me pegou, cara Tomara que seja o caminho Por favor, seja, cara Seja o caminho Nossa senhora Fiquei com medo Tava o caminho errado, né Sempre eu faço Sempre vai pra direita O que vai pra esquerda É zica Sempre vai pra esquerda, cara Cara, cara Meu Deus Eu fui de vez Nossa, mas o jogo é muito bom Bom show de bola Eita, nego Eita Fazer a seguir Galera do tripinho Vamos mostrar que esse vídeo é aqui Eu espero que vocês gostarem O jogo tá ficando muito bom, galera Deixa eu apertar aqui Acho que ninguém pode fazer algo comigo O jogo tá ficando bom Tão gostou Espero que vocês estão gostando Deixa nos comentários Que vocês estão achando o jogo, galera Deixa nos comentários Vamos conversar aí nos comentários Beleza E muito obrigado por seu like Muito obrigado por ter assistido aqui Se você não é inscrito do canal Se inscreve Que todo dia tá saindo vídeo de terror Quando tem lançamento Óbvio E dia de sexta-feira Sai vídeo especial Que eu trago um jogo de PC De terror Beleza? Então sexta-feira vai ter um vidinho Olha lá Tá tranquilo? Deleza? Então, galera Valeu por tudo Até a próxima E eu Ai, meu Deus do céu Eu fui Que tem que relaxar Relaxar E o coração tá E eu fui Uhul E eu fui